A brasileira Beatriz Haddad segue quebrando recordes no mundo do tênis. Hoje, a Associação Mundial de Tênis divulgou a atualização do ranking e BIA aparece em 16º lugar. Melhor colocação da história de uma brasileira. O salto de seis postos veio após o vice-campeonato no WTA de Toronto, torneio encerrado ontem. Se juntar o ranking masculino, a tenista fica atrás apenas de Guga. A campanha em Toronto foi a melhor da carreira de BIA Haddad. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Regisseio. Entrou. . . .